Galera, beleza amigos? Espero que sim, vamos aqui para o videozinho hoje, conversando sobre uma talvez possível parceria futura entre Mobile Legends e Jujutsu no Kaisen, beleza? Então por gentileza, likezão, dá aquela compartilhada, mas chefe, hoje eu postei um vídeo novo lá no canal de dicas que tá na descrição, é um canal novo, tem pouco engajamento, então seria muito bacana se possível você dar uma atençãozinha lá, dar uma assistidinha no vídeo, deixar um like, dar uma aumentada lá no engajamento daquele canal, ficarei muito grato. O canal tá com quase 2.600 inscritos, é nóis minha chefia, e é o seguinte, antes de começar a falar sobre Jujutsu no Kaisen Mobile Legends, eu devo lembrá-los que talvez ainda no final de maio ou para o início de junho vamos ter, parece, tudo indica, as skins da parceria entre Mobile Legends e Star Wars. Que? Como assim Star Wars? Como assim? Sim, velho, vai lançar skins, a do Argus vai ser do Darth Vader, imagino eu que vai ser algum tipo de roleto, eu não acho que eles vão vender skinzinha do Darth Vader de lojinha por 670, 80 contos que seja, enfim, não boto fé nisso. O do Ciclopinho vai ser do Yoda, gostava muito da skin, e ele, eu imagino que a dele vai ser de algum evento também, mas um pouco mais acessível. Também vamos ter a skin, por exemplo, do Clone, sabe, aquele maluquinho que usa armadura branca, e vai ter personagens femininas também, enfim, outros personagens que eu não manjo muito de Star Wars, rapaz, eu vou ficar devendo, e não sei o nome delas não. Mas enfim, tudo indica que vai lançar no final do mês, ou no mês que vem, e é o seguinte, aparentemente não vai ter no Brasil. Como assim, Buffalo? É, eu não sei porquê, mas não, não vamos ter a skin do Star Wars no Brasil, assim como no TV do Manny Paquito, aquele lutador de box lá da ASI. Mas, obviamente, se você tiver a pena de comprar a skinzinha e de participar do efeito, nada que é o VPN não resolva, né, mano? Igual a do Manny Paquito, a gente colocava o VPN lá e compra a skin e depois volta. É muito simples pra você aí que não sabe o que funciona, basta pesquisar aí como utilizar VPN em jogos, no YouTube deve brotar um milhão de vídeos, é bem simples, galera, tá bom? Então, mesmo que isso aconteça com o Jujutsu no futuro, a gente provavelmente pode usar o VPN sem problemas, né? É o seguinte, bora lá, pra quem não conhece o Jujutsu no Kais, é um anime que fez muito sucesso, eu acho que foi no final do ano passado e nesse ano, é um anime que tem 20 episódios, 19, 21, sei lá, é por aí, eu assisti, é um anime muito bacana, muito bom, até recomendo pra quem não conhece, acho que é bem difícil, alguém que gosta de um anime não conhecer, mas pra você que não conhece, cara, vale a pena, basicamente envolve uma organização que tem feiticeiros, esses feiticeiros é como se fossem uns ninjas do Naruto, sei lá, e eles saem por aí fazendo o bem aí, ajudando o povo e tem todas aquelas paradinhas de anime shonenzão, tá ligado? Acho que deu pra entender um pouquinho, mais ou menos. É, então bora lá, essa daqui é a pesquisa, né, a pesquisa eu acho que todo mundo recebeu dentro do game, cara, mesmo que você não goste de anime, dá uma participazinha parceira, sabe? O, 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 como eu posso dizer, a demonstração de interesse da comunidade é muito importante pra sim a Motun fechar as parcerias. Lembrando que não é porque a Motun tá fazendo uma pesquisa que também vai ser feita aí, é, por exemplo, a Motun já fez, já fez, não parceria, já fez pesquisa sobre o Bleach, diversos outros animes e nunca saiu, né, cara? Mas enfim, The King of Go Fighter saiu, por exemplo. É, atualmente o Arena of Valor, que ainda faz muito sucesso na Ásia, no Brasil deu uma morrida, né, porque a galera migrou pro outro game em LOL, né, até porque Arena of Valor e LOL aparece bastante, mas enfim, o Arena of Valor fez parceria recentemente com o Bleach, e vai lançar uma esquina lá do Itico, do Biakulha, do... Ah, esqueci o nome, o carinha do gelo lá, enfim. Aí ficou bem legal. Então bora lá, sem mais enrolação, vamos ver aqui, ó. Eu vou responder a pesquisa agora, ó. Caro jogador, estamos preparando uma nova pesquisa, uma parceria em si, gostaríamos de saber as suas preferências em relação aos personagens de Jujutsu no Kaisen. Nós incluímos uma quantidade boa de personagens nesta pesquisa para ajudar na sua decisão. Os personagens destacados aqui não estarão necessariamente na lista final. Tudo bem, eu entendi. Só vamos. Você já assistiu Jujutsu no Kaisen? Sim. O anime e o mangá, apesar de eu não ter lido o mangá, eu vi muitos vídeos falando sobre o mangá. Quais dos seguintes personagens aparecem em Jujutsu no Kaisen? Como assim, mano? Mikasa sei lá o que, o Gio sei lá o que. Tomi... Tomioka... É, como que é? Tomioka... Ah, não vou lembrar, tinha que ter um... Enfim, é um negócio, deixa pra lá. É, deixa eu ver aqui. Quais dos personagens a seguir não pertencem a Jujutsu no Kaisen, o Vegeta? A Nobara, o Satoru e a Megumi, eles são como se fossem protagonistas. O amiguinho do protagonista, ligado? Entre os personagens, com quais dubladores você está familiarizado? Os próprios dubladores ou as vozes deles em animes? Nossa, aí eu já não manjo nada, mano. Aí eu já não manjo nada, porque eu vi o anime legendado, mano. Como que eu vou saber da dublagem dos personagens, né? Com quais dubladores você está familiarizado? Nossa, meu Deus do céu. Eu nem vou lembrar, eu vou colocar... Sei lá, mano. De que que eu vou colocar? Vou colocar o Satoru Gojo, só porque todo mundo gosta desse personagem. Tem como não gostar dele, né? Qual o seu grau de expectativa em relação a uma nova pele baseada no Satoru Gojo? Eita, moleque. Aí, eu acho que assim, falando... Não, primeiro eu vou responder aqui, vai. Eu vou colocar sim, enfim. Por favor, deixa um comentário aqui, caso você possua outras sugestões para skins de animes ou recomendação de candidatos. Eu vou colocar Kimetsu, né? Acho que seria mais bacana colocar Kimetsu. Kimetsu no IA, mas enfim, Kimetsu eles devem entender. Por favor, sinalize qual é o país. Eu vou colocar Brasil. Eu acho que uma parceria do Kimetsu seria muito mais bacana. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê, mano. Qual é a minha idade, 26 a 30 anos. E é só isso a pesquisa, mano? É muito simples, rapaz. Enfim, para quem não sabe, esses daqui são, por exemplo, o designer dos protagonistas. Esse daqui é o Itador, é como se fosse o protagonista. Esse daqui é o Megumi, Negumi, nem lembro o nome dele, enfim. E a Tobara, né? Que é a amiguinha deles, que ela tem um poderzinho bacana do prego lá. E esse daqui é o Sensei deles, né? É uma pegada, né? Dá para ver que tem um Narutinho aqui, né? Só que é o seguinte, o que acontece? Por que eu não acho que seria tão legal uma parceria entre os Jujutsu? Porque vocês veem que a roupa deles, mesmo dos outros personagens, são tudo mais ou menos nesse nível, sabe? Não tem lá muitos detalhes, né? Então, acho que as skins acabam não ficando lá muito interessantes, não. Esse daqui é um vilão que basicamente fica dentro desse maluco aqui. Ele tem uma roupinha mais diferente, seria interessante. Mas, no geral, eu não acho que os personagens tenham tantos detalhes nas roupas, assim, algo para ficar tão legal. É mais o cabelinho deles, que difere o olho, o poder que eles utilizam. Então, talvez, né? Discutivelmente, os poderes ficariam bonitos dentro do game. O cabelinho deles e tal. Mas a roupinha não ficaria tão legal assim. Eu acho que esse daqui é o Demon Slayer. Eu acho que o Kimetsu, uma parceria, ia ser bem mais legal. Porque o Kimetsu... O Kimetsu, os personagens têm muito mais detalhes, né? Olha lá, tem mais cores. Eu acho que tem mais distinção de um personagem para o outro. Eu acho que seria mais interessante, viu? Mas, enfim. E você, pequeno gafanhoto, o que vocês acham? Vocês acham que seria... Ah, o meu do Barcelona que esqueci. Vocês acham que seria bacana uma parceria? Vocês estão ansiosos? Vocês acham que vai virar alguma coisa? É só mais uma balela da Mutun. Eu sei que a Mutun fez parceria com Star Wars, velho. Quem não garante que ela vai fazer com o anime também, né não? Como eu disse, é melhor ter do que não ter. Mas se fosse para ter de algum outro anime, um anime mais famosinho, recente, eu preferia Kimetsu. Ou algum outro anime. Mesmo o Anipis, que eu nem assisti. Nem sou fã. Ou o Narutinho. Ou até mesmo o Bleach. Mas, enfim. Personagens que têm umas roupas. Porque no final das contas, o que a gente mais olha no personagem é a roupinha, né galera? Depois dos efeitos e tal. Essa questão do cabelinho. Por exemplo, a parceria do The King of Fighters. De um personagem para o outro, você acaba... Eles têm um nível de detalhes bem diferente. Um personagem é maior ou até menor. A roupa de cada personagem é bastante específica, né? Mas, enfim. É isso aí. Perfeito? Vou ficando por aqui. É nóis, minha chefia. Até uma próxima aí. É nóis, meus parceiros. Falou! E aí